Uma audiência pública promovida de forma conjunta entre a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e a Comissão de Legislação Participativa da Câmara Federal discutiu as mudanças na Lei da Aprendizagem Profissional. Em maio, o governo federal editou a Medida Provisória 1116 e o Decreto 11.061, que alteraram pontos da legislação sobre a contratação de jovens aprendizes pelas empresas, o que tem sido muito criticado por entidades ligadas ao setor. A audiência pública promovida no Parlamento Estadual reuniu estudantes, trabalhadores, entidades da sociedade civil organizada e autoridades. Entre os pontos da MP mais criticados no encontro foi o que permite a contabilização em duplicidade pela empresa do aprendiz considerado em situação de vulnerabilidade. De acordo com os participantes, na prática, isso reduz o número de vagas disponíveis. No caso específico das organizações sociais, como o próprio CIE, a grande maioria dos atendidos são em situação de vulnerabilidade. Isso já representaria de imediato 50% de corte nas nossas possibilidades. Mas estudos que nós já fizemos em relação a esses impactos projetam aí uma perda de 400 mil vagas se continuar em vigor e se for transformada em lei a Medida Provisória. Os participantes também demonstraram preocupação com o artigo da MP que amplia a faixa etária dos jovens aprendizes de 24 para até 29 anos. Para as entidades presentes, a alteração desfigura a política de aprendizagem e precariza as condições de trabalho. Aumentar essa idade para 28, 29 anos de idade, na nossa opinião, desvirtua a verdadeira aprendizagem. Não dá essa oportunidade para o jovem ingressar no mundo do trabalho. Esse jovem já é de mais idade. E muitas empresas contratarão esse jovem com mais idade não para capacitá-lo, oferecer a capacitação profissional, prática e teórica, mas para substituí-lo por mão de obra barata. Presente nos debates, a secretária de Junta de Educação do Governo do Estado disse que as alterações na lei de aprendizagem dificultam ainda mais a implementação do novo ensino médio, que amplia em 200 horas anuais a carga horária de ensino. Ela criticou diversos pontos da MP e destacou a subtração do tempo de deslocamento do aprendiz na contagem da carga horária do aprendizado profissional. Segundo ela, isso pode ampliar o índice de abandono escolar. A MP apresenta a necessidade dos estudantes terem até 8 horas vinculados aos programas de aprendizagem e subtrai desta contagem as horas dedicadas necessárias ao deslocamento. E aí a gente entende como um ponto de atenção considerando que este jovem precisa ter a sua carga horária reservada para os cursos no âmbito do ensino médio e também da aprendizagem. Então a gente precisa equacionar essa questão para que o estudante realmente possa ser apoiado nessa relação entre escola e mundo do trabalho. Após os debates, os participantes decidiram reunir seus posicionamentos na Carta de Florianópolis. O documento será finalizado nos próximos dias para ser enviado a representantes do Fórum Parlamentar Catarinense para a deputada relatora da medida provisória na Câmara Federal e para integrantes da Comissão Especial do Estatuto do Aprendiz. O objetivo é pressionar os congressistas para que eles não convertam a medida provisória em lei. Assim, as alterações propostas perdem a validade.